Amor, eu e você sabemos mais do que nunca que nosso relacionamento surgiu antes mesmo de nós mesmos, porque foi exatamente no dia 29 de 4 de 2019 que eu escrevi o adeus uma carta, e escrevia como eu almejava ser o meu futuro marido, e Deus na sua infinita bondade me surpreendeu no dia 29 daquele mesmo ano, um homem que era exatamente como eu havia pedido. Amor, eu vou ver a victory, eu vou ver a victory, porque a battle é a palavra que você faz, Senhor. Amor, eu vou ver a victory, eu vou ver a victory, porque a battle é a palavra Que dia, hein, meu amor? Diante de nossos amigos, familiares, de Deus, prometo amar, honrar, cuidar de você, da Mavi, em todos os nossos dias da nossa vida. Prometo ser seu companheiro fiel, seu apoio inabalável e seu confidente eterno. Amor, eu vou ver a victory, eu vou ver a victory, por a battle é aELIs For the battle belongs to you, Lord I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory For the battle belongs to you, Lord Vocês possam desfrutar de uma realidade Talvez essa seja a maior enfática que eu preciso trazer pra vocês Com relação ao sucesso do matrimônio de vocês Lucas, leia sobre masculinidade, leia sobre a vida a dois Eu sei que homem não é muito dado a isso Mas estude, veja sobre isso, Natália, a mesma coisa Veja o que pode ser feito, procure ajuda, uma terapia Tenha um acompanhamento desde já, não espera dar problema, não Façam o que está ao alcance de vocês Mas que tudo isso seja como uma consequência Daquilo que o Espírito Santo tem trazido a vocês Você colocou o que o inimigo pensou a você Amém. Amém. Deus, eu consagro a vida do meu homem. Espero que Ele, acima de todas as coisas, ame Deus em primeiro lugar. Que Ele me trate como Jesus me trataria. Que Ele me olhe com olhos de admiração. Que Ele apoie os meus sonhos e que nós possamos crescer juntos. Sonhar juntos. Sonho com um gíria inteligente, batalhador, forte, determinado, perseverante. Sonho com um homem que vá amar minha filha assim como eu a amo. Que queira construir uma família. Que me valorize não pela minha beleza externa, mas que se encante com a minha essência e com Deus que vive em mim. Amém. Prometo rir com você nos momentos felizes e te apoiar nos nossos momentos difíceis. Prometo compartilhar meus sonhos, meus medos e minhas alegrias contigo. Com todo o meu coração, eu escolho você como minha companhia. Para a minha vida inteira. Deus, que de certa forma meu homem tenha objetivos semelhantes aos meus. Que goste de um estilo de vida saudável. Que goste de uma boa conversa, de um bom filme. De viajar, de apreciar a natureza, de estar em comunhão com os amigos, de sair para jantar. Sei que o Senhor é um Deus de detalhes. E que já sabe quem é o meu ungido. Espero que meu futuro marido tenha prazer de estar em Tua presença. Que queira crescer dentro do Seu ministério. Que tenha sede por Deus e que tenha muita fé. Que seja um homem sério, porém extrovertido. Alegre, animado, bom pai, bom marido, bom trabalhador, equilibrado, doador, bom doido. O que poucas pessoas perceberam é que o casamento é semeadura e colheita. A partir do que eu faço. E não do que eu me certifico do que o outro está fazendo. No meu casamento, eu não cobro que a minha esposa seja submissa. Sabe por que eu nunca precisei fazer isso? Porque eu entendi. Que na proporção que eu me entrego pela minha esposa. Ela cresce em submissão. Se eu estiver me certificando de amar a minha esposa. Como Cristo estabeleceu que eu devo amá-la. A parte dela, Ele resolve com a minha esposa. A parte dela, Ele resolve com a minha esposa. Com certeza e esperançosamente por tudo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Afinal, esse sonho que estamos realizando, nasceu primeiramente no coração dEle. E nada mais prazeroso que realizar os sonhos do Senhor. Fora um pouco do que eu escrevi também, eu queria te agradecer. Por todo companheirismo, por você ser essa mulher que se entrega pela minha vida. Mesmo nas dificuldades, nas alegrias. E que você saiba que eu não abro mão de você na minha vida. Não abro mão. É pra sempre. Te amo. Te amo, viu? Espero que quando eu olhar pra Ele, eu possa ter acesso. certeza que Ele é o homem, que Ele é o meu marido. Que Ele também possa ser, aos meus olhos, bonito. Que Ele possa ser o homem mais lindo da dela. Que Ele possa me ajudar a vencer os meus medos e eu os deles. Que Ele também tenha pais que possam aceitar o fato de eu ter uma filha. Que Ele possa olhar pra mim e pra minha filha com olhos de amor e com vontade de ficar conosco pelo resto da vida. Que as coisas sejam leves, sem ansiedade, seguindo o seu propósito. Que Ele possa ser um homem ético, de caráter, humilde. E que eu possa aprender muito com Ele. Eu já o amo e entrego a sua vida em suas mãos e a nossa história também. E que hoje, amor, nós possamos ser igual a esse eclipse. Um alinhamento perfeito entre eu e você. Um à frente do outro. Porém, sem apagar a luz própria que cada um possui. Formando uma perfeita aliança. Rara, reluzente e admirável por onde passa. Amo você. 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 Entenda isso. Nessa passagem de Efésios, no capítulo 5, vai estar escrito que, assim como Cristo fez por sua igreja, nós, homens, devemos fazer para a nossa esposa. Meu amigo, o chamado é para a morte. E para o mundo, cruz é escândalo. Então fica tranquilo. Se para o mundo o seu casamento está disfuncional, porque você devia estar sendo mais impositivo, você está indo no caminho certo. Porque o mundo não entende o escândalo da cruz. esse é o chamado de Jesus para você. Amo você. It's gotta be one of the same One of the same Essas alianças fazem parte de uma tradição já histórica Que representa justamente que a partir de agora O Lucas tem uma marca que ele não tirará pra nada Que representa literalmente Você não é só, mas você Essa aliança é o símbolo de que você se entregou a alguém Não se entregou de modo infantil ou superficial Mas por inteiro Que todos os dias ao olhar essa aliança Seja pra você a memória De que você pertence a alguém Lucas, você pertence hoje a alguém A gente vê o quanto Deus cuida de cada detalhe, né filha? Você é Beatriz Preocupado às vezes assim com o tempo E Deus trouxe uma tarde maravilhosa Uma tarde onde veio as nuvens pra refrescar esse lugar E trouxe esse momento assim então de paz, né? De presença do Espírito Santo mesmo Mas hoje eu quero declarar que Qualquer tipo de caminho que algum de vocês percorreram Que esse caminho não foi o caminho escolhido pelo Senhor Ele tá pronto pra te perdoar Ele tá pronto pra te receber de volta no caminho original dele Do plano perfeito pra cada um de vocês Vamos lá! E 점IS이면 Vamos lá! Vamos lá! Estamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?